Eu queria te pedir para mandar um comunicado aqui, um recado, um aviso, chacoalhar essa galera que está estudando, que ainda não foi aprovada, que ainda não foi aprovada. Manda o teu recado aí para essa galera, dá uma motivada no pessoal. Cara, não desiste. Até o Tiago está falando muito disso durante a carreira, para não pedir desligamento. E eu sinto que também o Papiro revela muito disso. Então, não desiste. Se é difícil, vai continuar sendo difícil. Então, você tem que se esforçar para você conseguir superar essa dificuldade. Então, não foi fácil para mim, não foi fácil para o 0-1, não foi fácil para ninguém, não foi fácil para nenhum dos 440 que vão entrar. Não foi fácil. E, cara, não desiste. Não desiste, não desiste. Sempre que não fica também com a moral baixa, durante o Papiro, quando pensar que não vai dar certo, que as coisas não estão dando certo. Cara, meu ano também, meu ano não foi bom. Assim, não foi um ano de maravilha. Mas, assim, tenha fé, tenha fé em Deus. Ajuda muito. Então, o fato de você não desistir vai revelar muito da sua fé também. Então, muito da sua fé em Deus. Então, acredite, acredite mesmo que ele tem o controle das nossas vidas. A gente não tem o controle das nossas próprias vidas, a não ser ele. Então, entregar mesmo nas mãos de Deus e te esforçar ao máximo. Te esforçar ao máximo, dar o máximo que tu puder. Porque não adianta você querer um objetivo, alcançar um foco tão grande como esse, sem também fazer um esforço equivalente. Então, cara, não desiste. Não desiste de modo algum. Não importa as adversidades, não desiste. Eu continuo o Papiro. Continuo o Papiro, tá triste. Continuo o Papiro. Foi isso. Pra mim foi isso. Pra mim foi isso. Triste, feliz ou não. Tava lá. Papirando. Sabe as palavras, Leonardo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Resumindo, a sua motivação é fé em Deus e fé na missão. É, exatamente. Tá. Tá.